Tânia, para a gente encerrar, diante de todo esse ambiente cultural que a gente vive, muita gente acusa uma decadência cultural, o esvaziamento da alta cultura no país. No Brasil, inclusive, as próprias arquiteturas urbanas não favorecem muito o desejo de conhecimento. Se você está lá numa cidade da Europa, você anda muito em Paris. A própria arquitetura mostra a diferença entre aquilo que é perene e aquilo que é efêmero. Aqui a gente vive num caos urbano que não dá muita essa noção para as pessoas e muita gente fica só sujeita ao lixo cultural ou a questões, arte de entretenimento apenas, que são divertidas e tal, mas não dão talvez uma bagagem mais profunda para elas saberem identificarem as coisas melhores para tomar suas decisões práticas na vida. Então eu pergunto assim, como estimular o conhecimento, principalmente nas pessoas mais jovens, porque a gente parece que está precisando disso no Brasil, até para fazer escolhas melhores em termos políticos. Eu não sei, você... Foi muito discutido, duas semanas atrás, ou três, o clipe da Anitta. Anitta, Vai Malandra. Vai Malandra. O que o Vai Malandra teve de interessante, a meu ver? Bom, eu acho a Anitta o máximo, acho que é uma menina incrível, acho que ela conseguiu fazer um caminho próprio rumo à celebridade, que parece que era o que ela ambicionava. Então não venho engrossar o caldo dos críticos da baixa cultura popular ou coisa parecida. O que eu chamo a atenção é para o cenário. O que há naquele cenário? Muitas moças de biquíni seminuas, rapazes também seminuas. Aquela cena não é muito diferente da que a televisão mostra todas as vezes que ela foca as comunidades da cidade do Rio de Janeiro. Rapazes de bermuda, chinelo, sem camisa. Moças usando um shortinho, um top, pouca roupa. Tudo bem, faz calor no Rio de Janeiro, mas não é só o calor que justifica indumentárias, vestimentas tão exíguas. Certamente é um outro aspecto muito importante na nossa cultura. E aí eu tomei a cultura popular, porque eu acho que a gente pode encontrar esses mesmos elementos, mesmo entre indivíduos de outros grupos sociais. Que é um gosto muito acentuado pelo prazer imediato, uma impulsividade muito grande, dinheiro a que se ganha, a que se gasta, é churrasco na laje, é cerveja, é muito sexo. No outro grupo é drogas e rock and roll, mas, enfim, é a mesma mentalidade. É uma mentalidade muito brasileira, de um elogio muito forte do prazer, da curtição, das coisas mais imediatas. E tudo que você falou, conhecimento, saber, implica em renúncia, sacrifício. E numa construção. Numa construção, que é uma construção de longo prazo, que não é imediatista, que não é impulsiva, que requer uma dedicação. Eu diria que a questão não é o conhecimento. Para mim, a questão é muito mais atrás, é de controle dos impulsos. Eu acho que a gente tem uma dificuldade bastante grande, graças à nossa mentalidade bonachona, fogosa, curtidora, no que se refere ao educar-se, no sentido da educação formal, a escola, o sucesso da escola, e o sucesso do trabalho. Enfim, é grande a tendência a não gostar de trabalhar. Não gostar de trabalhar, não gostar de estudar. Isso é muito forte. Muito forte. A questão é como contrariar uma marca tão essencial da cultura brasileira. Como contrariar quer dizer como incentivar as pessoas a renunciarem a pelo menos uma parcela de prazeres imediatos para se dedicarem a uma construção que, lá na frente, pode render, talvez, um prazer maior, mais prolongado, de outra ordem, em termos de felicidade mais plena, nesse sentido. Isso. Por isso eu comecei usando o verbo contrariar. É preciso contrariar essa mentalidade. É preciso contrariar muita coisa. É preciso contrariar muita coisa. E os pais precisam contrariar muita coisa. Os pais precisariam contrariar. Para que os seus filhos cresçam da melhor forma possível e ocupem os seus lugares. Tânia, Tânia Coelho dos Santos, foi a minha entrevistada aqui. Foi um prazer recebê-la no estúdio da Jovem Pan. Muito obrigada, Filipe, pela oportunidade. Muito obrigada. De trazer essa contribuição. Maravilha. Ouvintes e espectadores da Jovem Pan, essa foi mais uma entrevista aqui no estúdio. Eu sou Felipe Moura Brasil. E até a próxima.